E aí galera, todo mundo beleza? Todo mundo bacana? Então, eu tô voltando com esse vídeo. Esse aqui é o Boris. Fala oi pra galera, Boris. Oi. Eu tô voltando com o vídeo aqui do Oss, lá na Vila Alps, né? Onde eu já fiz o primeiro vídeo lá. Vocês podem olhar nesse card aqui. Só que naquela primeira vez, eles ainda estavam com o projeto, estavam iniciando o projeto da ponte na Vila. Agora tá tudo ok lá. A ponte foi feita ligando o Vila Alps com o Jardim América e facilitou bastante o trânsito, enfim. Então, esse vídeo é só pra mostrar essa ponte, tá? Tem um backtrack aí, um soundtrack legal de fundo, que é do Sleeping Pandora, de um guitarrista chamado Matias, estadunidense. Um cara fenomenal, muito bom, tá? Então, espero que gostem desse vídeo, né? Vós retornar ao Vila Alps. E... Tamo aí. Obrigadão, abraço, dê aquele seu like, tá? E assina o canal. Valeu, obrigadão, abraço. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL